Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 137 Cachorro, cadê o sorteio? Eu ia falar a merda do sorteio, que não é nada de merda, né? Eu já tô falando Cachorro, cadê o sorteio do mês passado pra quem não te desocupou receba? Tá aí, vamos fazer agora Rapaziada, é o seguinte, ó 2.199 pessoas preencheram o formulário e eu tenho pra entregar hoje a Butterfly Crimson Web, né? Mesmo skin da do Fallen, só uma Factor New, mesmo pattern pá Uma Butterfly Lore e eu tenho também uma dova de 4 mil reais, que é a Ômega Infelizmente eu não consigo mandar a Ômega junto com a Butterfly Lore pra um cara só Que ia ficar um kit perfeito, mas enfim E eu vou ficar devendo ainda uma Fire Serpent e essa dova azul aqui que o Fallen também usa, tá ligado? Eu vou ficar devendo essas duas skins, que eu não consegui ainda retirá-las Mas fiquem tranquilos que eu vou sortear, é que não tem enrolação Que piada velha Vamos sortear hoje 3 números, né? Sortear 3 números de 1 a 2.199 Vamos ver 974, 890, 1431 Então 974 Lembrando, se o cara não preencheu da maneira correta, eu vou pro 1 após 974 Ó, Henrique Ceribelli, o user dele do SOS GoNet A print aqui, provando que utilizou o cupom do mês passado Que não é mais o cupom desse mês Aí ele usou o cupom Pandora Ah, mas o cupom era Receba? Sim, mas no começo do mês eu divulguei o Pandora Aí eu mudei pro Receba depois, lá pro dia 5 E eu falei que quem tinha utilizado o Pandora poderia E ele utilizou, dá pra ver ali nas datas Mas esse mês é só o cupom Hexa Então quem não usa o cupom Hexa, você não vai Deixa eu ver aqui, confirmar com o cara do site se ele realmente usou Usou, então vamos chamar aqui o mano Butterfly É borboleta, né? Borboleta É a pessoa do mano do Fallen sem querer mesmo? Vou cometer esse erro, né pai? Então ó, enviada Obrigado mano, espero que você utilize o cupom Receba esse mês de novo A chance de você ganhar 12 seguidas É quase zero, mas que não risca no petisca, né? O outro é o 890 Victor Will, mandou o user do SOS GoNet Deixa eu copiar aqui Usou o cupom Pandora também no começo do mês Pessoal dando sorte ali, ó Deixa eu confirmar aqui o comando Utilizou mesmo Vai levar a Butterfly Lottet Que vale uns 6, 7 mil reais também Sei lá, cara, pra um caceta 1.431 1.431 Erison Ronier Receba Mandou aqui a print do celular Deixa eu confirmar Só que se ele ganha a luva de 4 pau ou não Vai ganhar a luva de 4 pau Usou Então é isso rapaziada Lembrando que ainda tem uma Fire Serpent, né? Pra quem utilizou os cupons do mês passado E uma luvinha Mas é só pra quem já utilizou Esse mês o cupom é EXA E mano, são 15 facas, cara E não é faquinha assim 15 guts 15 navajas, não São 15 facas de respeito Então fiquem tranquilos, tá ligado? Deixa eu confirmar aqui as trocas Se é louco, menos Sei lá 15 no inventário 2 enviadas É isso Vem agora comigo que eu tenho algo muito legal pra mostrar pra vocês Se você tem o sonho de ser youtuber, streamer ou pro player de CSGO Mas seu computador não está ajudando Cara, testa o FPSGO Um aplicativo que irá otimizar a sua máquina da melhor maneira possível Aumentando o seu FPS e deixando o jogo cada vez mais liso E sim, dá pra utilizar o FPSGO jogando FaceIt ou GC FPSGO.app Não perca tempo O Rian tem o inventário mais caro do Brasil Avaliado Guys, vocês sabem né De todas as facas que eu já tive De todas as facas que existem no CSGO As que eu mais gosto Com certeza São as Safiras Principalmente a M9 Safira É muito especial pra mim Não é à toa que eu gastei 20 mil dólares Pra conseguir essa que é a top mundial Eu não falo isso pra me achar Não falo isso pra me aparecer Pra me sentir melhor que ninguém Até porque eu não sou Eu falo isso porque Quem me acompanha lá desde 2016, 2017 Sabe que eu sempre sonhei com isso E parecia um sonho muito distante Porque eu comecei do zero E eu só cheguei aqui porque eu trabalhei muito, cara Eu trabalhei muito, muito, muito Eu sei que pode parecer repetitivo e clichê Ficar falando isso Mas se eu apenas apareci E falo Ah, eu paguei 20 mil dólares numa faca Quem tá chegando agora Quem não conhece a caminhada, tá ligado? Quem não assistiu Esses mais de 1.500 vídeos Que eu postei de CS Vai achar que eu tô querendo me aparecer E não é bem assim, tá ligado? Eu não sou um playboy E se eu sou É porque eu me tornei Enfim As facas Safiras São as que eu mais gosto Porque elas Assim, óbvio São azuis Porém chegam próximo do roxo E roxo é a minha cor predileta Mano Olha a intro Olha o meu avatar Olha as cores do canal em geral Mano, olha a luz do quarto, tá ligado? Eu amo roxo Amo, amo, amo de paixão Ó Tem essa caramba de Safira Tem a Butterfly Safira Eu tenho a Bayonetta também Tá emprestada Fora a Flip Que eu já me desfiz Enfim Eu amo Amo, amo, amo A skin Doppler Possui dois paternos raros, né? A Safira Que é esse azul puxado pro roxo O Bic é o vermelho E tem a skin Gama Doppler Que tem o paterno raro Emerald Mas O meu sonho É que a Valve lançasse A Zeta Doppler Que eu fiz um vídeo no canal Em 2020 Falando sobre Essa Doppler Onde o paterno raro É literalmente A skin roxa, tá ligado? O dia que a Valve lançar Essa skin, óbvio Ela vai ser muito, muito cara Mas eu vou correr atrás Porque Nossa Você tá maluco, né? Enquanto isso não acontece Eu descobri uma skin no CS Que se assemelha muito Muito, muito, muito A uma Zeta Doppler Com paterno raro Ametiste Eu quero mostrar Essa é a minha nova conquista pra vocês Eu consegui E eu decidi que ela ficará comigo Apenas por alguns dias Depois ela vai pra onde vocês Vem comigo Confia Explicando para vocês Rapidamente Como que funcionam As facas fade Em específico As carambits A porcentagem de fade Varia de 70% A 100% Quanto mais fade Mais rosa skin Menos roxo E mais cara A pior possível É a 30 barra 70 Ou seja 30% de rosa Com 70% de roxo Ela tem mais roxo Que qualquer outra coisa Embora Eu tenha descoberto hoje Que essa faca Pelo menos com a Pandora Pelo menos com uma faca roxa Ela é sensacional No mundo das skins Ela não é tão bem vista Afinal Possui uma porcentagem de fade Baixíssima As facas se tornam mais baratas E eu sempre fugi dessas facas Eu tenho uma carambit fade Com 99% de fade Que na época eu utilizava Com uma luva vice Que ficava fenomenal Perfeito Porém Eu me desfiz da vice E eu admito que por isso Eu já não estava utilizando Tanto a minha carambit fade 99% Agora Mano Com essa Cara Eu estou bem contente Juro Então só para vocês entenderem Guys Talvez nesse vídeo Eu fico um pouco mais quieto Um pouco mais nervoso Porque é a minha própria grana Então eu depositei aqui 600 dólares Com cupom EXA Com cupom EXA 600 dólares Se tornam 240 dólares Tá ligado Então ganham aí praticamente Praticamente não Ganham 240 dólares De graça Para aproveitar aqui no site Que me ajuda Um pouco mais aí Essa caminhada Em busca do Profit Então vamos lá rapaziada 6 mil pontos 800 e poucos dólares Lembrando que eu depositei 600 Ou seja Se eu sair com 700 Tá bom Tá ligado Tá bom Porque já é mais do que eu depositei Vou começar abrindo aqui Uma Hyperknife Eu quero sair Ou com um item Super mega Tá ligado Ou com Sei lá Várias faquinhas Tá ligado A Flip Vai ver a Flip Tá Aqui não paga Aqui não é legal Aí eu vou dar uma dica Não pagou Você vem aqui no upgrade Você pode jogar Para um item de valor Que pagaria a caixa Ou seja Tipo um item de 750 Já pagaria a caixa Ó Essa faca inclusive Tem na caixa Então vamos tentar Essa upgrade Cara É arriscar mano É arriscar Porque pode dar bom Meu parceiro Tá ligado Então eu vou tentar Utilizar essa tática hoje Se não der bom na caixa Eu tento ganhar No upgrade E vamos assim mano Um passo de cada vez Ó Mais uma Hyperknife Ai caralho Ele poderia muito Vem alto crônico Vou repetir aqui o processo Né Mas agora é muito mais difícil De dar certo Porque a M4O Vai ser muito mais barata Tá ligado Então eu vou pegar aqui Vou pegar um item de 660 O porcentagem é muito menor Deu errado Mas eu já esperava Tá ligado Eu já esperava Vamos lá Mais uma vez Ih mano Pior item da caixa Pior item da caixa Pior cara Pior item da caixa Disparado Vamos meter o louco Vamos meter o louco É que é pra meter o louco Eu vou meter o louco É óbvio que vai dar ruim A vá meu amigo A vá meu parceiro Cara Vou fazer uma parada Que eu não deveria Eu vou abrir uma caixa de faca Tem umas facas sensacionais aqui Sensacionais Porém tem outras Não tão interessantes assim Vamos arriscar cara Não é o ideal Não é o ideal Tô gastando praticamente Toda a minha grana Passa Passa só uma vez Passa só um pouquinho Passou Caramba Respeita meu parceiro Nossa Caralho Eu jurei que não ia dar bom mano 675 dólares Safe E a faca 100 Ó Já tá bom Já tá pago Aqui agora a gente pode brincar Porque tá muito pago O bagulho Nossa Agora eu vou jogar Vou jogar maluco Será que a gente consegue Mais uma faquinha mano Não vai passar Se passasse também Eu quero abrir tudo Que tem aqui Porque é uma menor pega Que agora Isso é sensacional Mas não tem problema Vamos fazer um upgrade Vai Shadow Daggers Lore Nunca peguei uma na mão Não sei se é da hora Não sou muito fã de Shadow Daggers Enganado Eu fui beitado Pô vamos gastar Não Vamos não Vamos parar de zoar Que assim Eu tô no lucro já Tô Mas a coisa pode melhorar Eu vou abrir duas caixas Do cachorro 137 Faz tempo que minha caixa Não me traz alegria Foi uma merda Pra ser sincero Deixa eu vender aqui Ah mano Eu vou fazer um upgrade maluco Juro Como a pessoa consiga essa caramba É óbvio que não né Dog Tio Bem eu tô 568 Então bem eu tô Só que eu acho que pode dar uma melhorada Acho que dá pra dar uma melhoradinha Tipo se eu pego essa Bowie Oh Bowie por Bowie Não Eu não sei de dar ruim a alta Flip vai Flipzinha Aqui tem uma chance interessante Ah ainda bem Mano se eu perco essa faca Eu ia ficar bem bolado Ó Aquecimento de aço Legal Mano Safe parça Tá bem legal Tá bem bacana Eu vou ser sincero com vocês Eu falei pra vocês Que eu queria sair ou com um item muito foda Ou com várias facas Eu não Mano Puta Tô toda uma vontade Tio De meter Minha pica de madeira Essa Butterfly Mas assim Pode ser a pior decisão Tá ligado E essa probabilidade não tá tão alta Tá ligado Essa probabilidade aqui tá Troll Ó Tem 35 pontos de bônus ainda Eu vou fazer o seguinte Eu vou gastar esse ponto de bônus Aqui na caixa do QNS Nossa Se ver uma Desert Eagle Blaze Eu fico maluco Vai agregar em nada Né mano Praticamente Mas Não dá pra Menosprezar um Um grãozinho Existe o mundo? Existe o mundo Existe o mundo Meu parceiro Existe o mundo Meu parceiro É o item Vai pica Agora acabou Rapaziada Agora acabou 1700 dólares Mas Mano Espero que tenha disponível Por favor Antes de retirar a Carambit Vou tentar pegar aqui A flipzinha Pra gente ver a porcentagem de azul Essa flip Vou sortear pra vocês Obviamente E a Carambit cachorro Também vou Óbvio que também vou Né porra Mas Porque você viu uma Carambit 100% fez Com um corner Tá ligado? Sensacional Aí eu vou chegar e falar Ó galera Essa faca não vale 1700 dólares Essa faca aqui vale 2000 dólares 3000 dólares Vamos Dividir em mais itens Tá ligado? Pra fazer um sorteio pra mais pessoas Vamos esperar mano Vamos esperar pra ver Mas Também vou meter no sorteio mensal Provavelmente Tá ligado? Ó o cara mandou Uma proposta aqui pra mim Nó guys Quem é esse cara? Exibir conteúdo Que isso? Eu vou ser banido do YouTube Ó Deixa eu cometer ano de guerra Não tem problema mano Ninguém vai reclamar de uma Flip Porque ela tá me treinando de guerra né Até porque todo mundo Quer uma faca Quem que não quer uma faca? Essa faca eu já vou sortear pra vocês Daqui 7 dias Então vou esperar liberar o trade lock E já vou mandar pra alguém Como assim? Manda lá no meu Instagram Ó Faz o seguinte Presta atenção Usa o cupom EXA Ah depois tem o real Não tem problema Usa o cupom EXA Você vai ganhar 40% de bônus Né Vai me apoiar E aí você tira uma print dessa aba aqui Histórico de pagamento E você me manda Na direct Do Instagram Meu Instagram é Cachorro1337 Tem que me seguir Se não me seguir eu não vou mandar não E essa faca rapaziada Eu vou sortear pra vocês Ela é o primeiro item Do formulário do cupom EXA Né O cupom aí desse mês Então quem utiliza o cupom EXA No CSGO.net Além da mensagem no Insta Pra concorrer a Flip Case Hardness Que não veio muito legal Tá ligado? Mas assim Mano É uma faca De 7,6 pontos Então Ninguém vai reclamar De ganhar uma faca dessa Então Manda lá no Instagram Pra concorrer a essa faca E preenche o formulário Pra concorrer A 15 facas Que eu irei sortear esse mês Começando Por essa caramba de fade Com muito roxo Tá ligado? Que vale mais de 5 mil reais Cara Vou falar uma coisa pra vocês Ninguém faz tanto sorteio Que meu no CSGO.net Isso porque Todo parceiro tem direito A uma quantia de skins A ser retirada E eu sou o único Que pego todas as skins Literalmente Sorteio pra vocês Não fico Nada pra mim Cara que rifa Tem cara que vende Pô Normal Cada um tem a sua prioridade Tá ligado? Não tô aqui pra julgar O que os outros vão fazer Mas eu tô falando aqui Eu repasso tudo pra vocês Tudo Então usem lá meu cupom Cupom EXA Esse mês Porque eu acredito que O EXA vem Ó Aqui a faca Mano Eu gostei Eu gostei É uma faca cara Tá ligado? É uma faca que Convenhamos né? Quem não sonha em ter um item desse? Ó o outro Chegou colocando o cara Aqui na maldade Tomou uma Ah mano Ela tá muito linda Tio Eu não quero dar pra vocês não Sai fora A ela tá muito louca Você é louco? É isso guys Espero que você tenha gostado Aqui no canal Cachorro 337 Todos os dias Dois vídeos novos Se você curte um conteúdo De qualidade Relacionado ao DCS Go Esse é o canal perfeito pra você Então se inscreva Ative o sininho E passe aqui todos os dias Às 14h e 19h Para não perder nenhum vídeo É isso aí manos Eu e o Rio Vou ficando por aqui Até o próximo dia No canal Cachorro 337 Fá Tchau 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 Tchau